Olá pessoal, eu fui perguntado se existe alguma possibilidade de algum dia eu ser um pós-tribulacionista. A minha resposta é a seguinte, eu nunca serei pós-tribulacionista pelo simples fato de na visão pós-tribulacionista, por ocasião do arrebatamento da igreja, ela não ir, ela não ser levada para o céu. Então perceba que na visão pós, a igreja por ocasião do arrebatamento, ela não vai para o céu. Porque o dia que o pós afirmar que a igreja vai para o céu por ocasião do arrebatamento, ele deixa de ser pós para ser preto.